Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Thiago, atacante do Náutico. Poucas vezes fala em entrevistas separadas. Nesse ano, principalmente, primeiro ano de profissional, já com 39 jogos, 8 gols, né Thiago? Você imaginava no primeiro ano participar de tantas partidas e fazer tantos gols importantes? Eu imaginava que fosse tão rápido assim, pelo fato de ser tão novo. Mas é como eu venho sempre falando, quando ele me libera para dar entrevista, que é sempre o meu trabalho que eu venho fazendo dentro de campo, dentro dos treinamentos, venho trabalhando forte, sempre dando o meu máximo nos treinos, para que isso aconteça, que eu possa estar firme, sempre firme no time titular. E é isso aí, agora é só manter as pegadas que eu venho fazendo aí para voltar a balançar a rede, que está sendo cobrado já pela família, pelo todo mundo já, que está quatro jogos sem fazer gol. Mas se Deus quiser agora voltar para esse jogo contra o Juventude, domingo, voltar a balançar a rede, que é o mais importante. Fernando Castro, Jornal do Comércio. Vou começar as perguntas também para o Thiago. Thiago, eu queria saber um pouquinho sobre o teu começo, né? Tu chegou no Náutico no ano passado, no Sub-17, e aí no final do ano, num jogo com importância grande na reabertura dos aflitos, tu já chega sem os torcedores te conhecerem muito, participando. Como foi esse teu contato? Que te chamaram para participar desse jogo com os profissionais? Como foi esse teu começo no Náutico? Esse meu começo no Náutico começou pelo Sub-17, quando eu tive a primeira oportunidade aqui de ter feito um teste aqui e poder passar. Passei duas semanas sendo reavaliado, e durante essas duas semanas que eu passei aqui, eu procurei me dedicar aos máximos nos treinos, dando o meu melhor, e pude ser aprovado, e daí eu fui dando continuidade, até começar o Pernambucano Sub-17, e poder fazer dois gols na estreia. Daí eu fui levando durante o campeonato, que na metade do campeonato Sub-17, eu já tinha subido já para o Sub-20 já, não fiquei no Sub-17, só estava descendo para jogar os clássicos. E daí eu fui treinando, subi alguns coletivos que sempre tinha, alguns coletivos que sou profissional, aí fui subindo e fazendo esses treinamentos, e sendo bem reavaliado pelo professor que estava aqui na época no Márcio Goiano, que foi ele que me deu a minha primeira oportunidade no profissional. Aí daí eu fui jogando, fui para a Copa São Paulo, quando eu voltei, já voltei na pré-temporada já, e daí fiquei, fui treinando, buscando o meu espaço, e no meu primeiro jogo oficial como profissional, pude iniciar a partida como titular e poder fazer o gol da reabertura dos aflitos. Mas você já pensava em ser jogador desde o início, tua vida sempre foi dedicada ao futebol, você já pensava em trabalhar em outra coisa, sei que você participava de um projeto, né, antes de vir para o Náutico. É, eu sempre participava de um projeto lá, no que tem lá no Pina, que é o Aprendendo com a Bola, e também uma escolinha do professor Henrique lá também, que sempre estava viajando para jogar competições, nos interiores aí, Garanhão, Vitória, viajei para vários interiores para jogar competições, inclusive fui campeão pelo Pina também, pelo pernambucano lá, o estadual lá pelo Pina, subi 23, e daí fui vindo, daí foi que começou a minha carreira como profissional, e é uma coisa que eu não, que eu sabia que eu podia chegar, que era meu sonho, né, desde pequeno, de ser jogador profissional, que era ali que eu sei que eu podia ajudar a minha família, que fazia outra coisa que eu não, comentei, eu não gosto de estudar muito, não sou muito... Você concluiu os estudos? Não, não cheguei a terminar todo ainda não. Parou em que série? Parou em primeiro, mas estava sempre me dedicando no futebol mesmo, e daí fui levando, até chegar no meu objetivo, que era ser profissional. Uma coisa que você também tem como objetivo, seguir os estudos, concluir? É, tem que terminar, né, tem que fazer até o primeiro, o terceiro ano para terminar, e não dá para pensar em fazer faculdade não, né, porque não dá, porque também está sempre viajando, aí não pode perder muito o dia de aula, aí não dá não. Mas eu pretendo terminar os estudos. Você falou sobre o seu início, né, mas eu queria saber se você imaginava se você ia conseguir ter essa ascensão tão grande e no primeiro ano como profissional, né? Você fez o gol da reabertura dos aflitos, ganhou espaço no time titular, conquistou o acesso, foi chamado para a Seleção Brasileira Sub-17, como é que foi essa experiência com a Seleção? Como você recebeu essa notícia que foi convocado para a Seleção? Como você avalia esse primeiro ano? De fato, né, eu não... Como eu acabei de falar, eu não esperava que fosse tão rápido assim, que as coisas fossem fluindo na minha vida, mas é fruto do meu trabalho, né, que eu venho trabalhando no dia a dia. Sempre quando eu me levanto lá da minha cama, assim, para vir para o treino, sempre boto na cabeça que eu tenho que chegar aqui e sempre dar o meu máximo. A cada dia que passa, eu tenho que estar sempre acima do... Se eu treinei bem hoje, amanhã eu tenho que treinar melhor para chegar nesse nível, né? Eu não esperava que fosse para a Seleção assim também, pegar uma Seleção de base assim tão rápido, mas é... Eu nem... No dia que eu fui convocado também, eu nem sabia, foi um amigo meu que me avisou pelo WhatsApp, me falou que eu tinha pegado a Seleção. Até brinquei com ele, disse que isso foi uma brincadeira, foi mentira na resenha, pensando que era mentira, mas depois ele me mandou o print e mostrou que era verdade. Eu fiquei sem reação, não sabia nem o que fazer. Mas é isso aí, é o fruto do meu trabalho, que eu venho fazendo dentro de campo, dando o meu melhor, podendo estar fazendo o gol, ajudando a minha equipe, meus companheiros, que desde que eu soube profissional, me abraçaram, sempre vem me dando conselho, que eles são mais experientes, já viveu um pouco disso já, e eu estou começando minha carreira agora como profissional, pelo fato de ser tão novo, e é sempre bom estar escutando os conselhos deles. E como foi esse período de treinos com a Seleção? Você, apesar de ter sido convocado, você perdeu um jogo muito importante, que foi a semifinal da Copa do Nordeste, né? Teve esse contrapeso aí, mas como foi esse período treinando com a Seleção, com o técnico André Giardini, como foi isso? Foi uma experiência muito grande, né? Essa semana que eu passei lá, esses sete dias que eu passei na Seleção lá, foi um período só de treinamento lá, mas foi muito bom, foi uma experiência muito grande lá. Tenho que agradecer ao professor Giardini, pela oportunidade que ele me deu, a minha primeira convocação. Está esperando a convocação agora para o jogo dos aflitos? Vamos lá, né? Se Deus quiser, tem que estar lá, né? Vamos ver, né? Estou trabalhando para isso, né? Para, se Deus quiser, chegar na Seleção de novo. E creio que eu vou chegar, que eu estou trabalhando muito forte para isso. E venho dando resultado dentro de campo também, né? Tiago, quando é que você botou na cabeça assim, Poxa, agora eu sou realidade. Qual foi o jogo que te marcou? Foi aquele jogo lá no Castelão com o Ceará? Não só aquele jogo, né? Mas teve vários jogos, né? E teve, inclusive, o jogo da reabertura também, que eu pôde fazer o gol. Foi ali que eu botei na minha cabeça que eu podia chegar em um patamar muito alto. Foi dali que também veio me dando força, né? Para poder seguir, trabalhar mais forte a cada dia, para eu chegar em um nível que, se Deus quiser, eu vou chegar, que é um sonho desde pequeno, que é jogar na Europa e poder ajudar a minha família, que é o meu objetivo. Você falou, Tiago, agora em jogar na Europa. Você está tendo muito sucesso nesse seu primeiro ano como profissional. Como você tem lidado com esse assédio, né? Você tem se destacado, times têm mostrado interesse no seu futebol, em contar com você. Mas como você tem feito para focar no trabalho, que você tem falado muito, no trabalho dia a dia, nos treinos. Como é que você tem feito isso? Isso aí eu não procuro saber muito, não. Isso aí eu deixo mais para o meu empresário, para os diretor do Nautica aqui, para os funcionários que trabalham aqui dentro. Porque quando eu venho para cá, para o Nautica, eu sempre fico focado mais no meu trabalho, no meu objetivo, que é render dentro de campo e dar resultado, né? Para que eu possa chegar nesse nível aí, que é sair para fora do Brasil e jogar no Clube da Europa, que é meu sonho desde pequeno. Você acha que vai ser muito difícil você permanecer aqui? O Diógenes deu entrevistas, né, durante a semana, falando que dificilmente iria segurar você por tudo que você fez nessa temporada. Você acha também que esse momento final de Série C pode ser um momento de despedida? É, né? Vamos ver lá. Vamos ver, né? Eu estou trabalhando para isso, né? Mas vamos ver no que vai dar. Se Deus quiser, eu pretendo ir para fora, que se for uma coisa boa para mim e também para o clube, né? E for para a minha melhora, vou ter que ir, né? Que é o meu objetivo, que eu tenho um sonho, que é desde pequeno, que é jogar na Europa. E se for bom para mim, bom para o clube, eu vou. Ainda em relação a isso, Tiago, como é que você se sente sabendo que pode ser a maior venda da história do Nautico, né? Os diretores do Nautico já falaram isso, que só vão te liberar, se for bom para o clube, se for bom também para você. E você tem a grande chance de ser a maior venda da história do Nautico, né? É um peso? É um peso muito grande, mas é isso aí. Como eu falei, é foto do meu trabalho, né? Que eu venho fazendo dentro de campo. E não esperava que acontecesse isso tão rápido na minha vida, né? Como está acontecendo. Em menos de um ano, aconteceu muita coisa. Minha vida mudou de uma forma que eu não esperava. E de estar passando por isso que eu estou passando hoje, de ser um jogador muito importante para o elenco, para o clube. E de ser uma venda tão grande assim como vocês estão falando aí, mas é como eu falei, eu pretendo estar focado aqui, esquecer isso um pouco, para focar no meu objetivo aqui, que era o acesso, né? Que a gente já conseguiu já o acesso. Mas agora a gente está focado mesmo no título também, que é um título nacional, né? Que o clube também não tem. E eu pretendo fazer de tudo para ajudar o clube e como os companheiros a dar esse título ao Nautico. Quem sou eu para fazer isso? Mas posso dar uma tesourada rápida? Aquilo. O jogo do Paissandu, na verdade os jogos do Paissandu, pelo que você vinha rendendo, você acha que ficou devendo nessas duas partidas? E o que você sentiu? Você acha que psicológico, foi muita pressão em cima por tudo que representava essas duas partidas? É, né? Pelo que eu vinha fazendo, mostrando dentro de campo, esses dois jogos eu não pude atuar tão bem, como no primeiro jogo. Foi um jogo muito truncado lá, marcação muito forte em cima de mim. Toda vez que eu pegava na bola sempre vinha dois, três para marcar. Inclusive no jogo da volta foi a mesma coisa, eu não estava tendo muito espaço, a bola não estava chegando muito e faltou um pouco mais de mim. Passado esses jogos, Tiago, como foi a sensação de conquistar o acesso, ter o primeiro na carreira, a primeira conquista na carreira, vocês não conseguiram o título do Campeonato Pernambucano, mas conseguiram esse acesso que era o principal objetivo do ano? Foi muito bom para mim, foi um acesso que vai ficar marcante para mim na minha carreira, na história do clube também, pelo fato de ser tão novo, conseguir um acesso assim, não só pelo fato de ser eu, mas pelos meus companheiros também, que a gente vem trabalhando no dia a dia, vinha trabalhando muito forte, a gente sempre vinha conversando, tinha falado para o professor que a gente ia conseguir esse acesso, a gente tinha feito um pacto, que a gente tinha conseguido o acesso para a Série B, e a gente tinha prometido a eles, e a gente, graças a Deus, conseguiu esse objetivo, e deu esse presente a eles, agora a gente vai buscar, em busca do título que o clube não tem, que é o título nacional. E o contato com o torcedor, como é que foi aquela festa, aquela invasão, como é que você lidou com isso, muita gente lhe procurando, tentando sua camisa, como foi aquilo? Caramba, foi fogo, foi foda, estava machucado ali, com a perna doendo para caramba, os caras, todo mundo correndo, atalho de mim assim, me puxando, e eu cheio de dor aqui, mas foi uma emoção muito grande, eu estava feliz para caramba, levaram tudo, erraram a camisa, levaram o short, mas é marcante, então na hora da emoção ali, a gente também já esperava isso, se a gente conseguisse o acesso, todo mundo já ia entrar no campo, a gente já imaginava isso também. Tiago, reta final de entrevista, vamos fazer um bate-bola com respostas rápidas, perguntas rápidas, quem é teu ídolo no futebol, e quem também foi teu ídolo fora de campo? Meu ídolo no futebol é Cristiano Ronaldo, de fora de campo. Fora de campo? Eu não tenho muita gente a fazer fora de campo não, mas eu prefiro ficar com a gente, só deixar tranquilo. Tiago, queria saber como é o vestiário do Náutico, a gente observa muito, principalmente depois de lançada a TV Timba, vocês sempre comemorando, vocês sempre chapuletando, sempre no passinho, começou só com você, foi puxando o André Krobel, Matheus Cavalho, agora terminou até em Simões e Lombardi, como é que é esse teu contato com os jogadores no vestiário, e principalmente com os jogadores mais experientes? Sempre no... antes dos jogos e depois, quando a gente sempre ganhava alguns jogos, eu sempre ficava brincando, botava música, eu ficava dançando, todo mundo ficava rindo, os caras levavam na resenha, aí daí foi pegando isso aí, todo mundo começou a dançar, aí foi pegando até agora, inclusive lá no dia do jogo, lá contra o Paissão Du, agora no jogo da volta, lá na sede lá que a gente estava comemorando, todo canto que eu passava, todo mundo me chamava para gravar, dançando o passinho comigo, é fogo, foi foda. Tiago, o que é que você espera da temporada que vai chegar ainda? Eu sei que o ano não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, o Náutico briga por título, mas o que é que você espera, o que é que você pretende melhorar ainda no teu futebol para o ano que vem, o que é que você acha que ainda precisa corrigir? Pretendo melhorar muita coisa que está faltando e, como eu falei, eu não me contento com o patamar que eu estou, sempre quero estar no nível mais alto, como eu falei, e quando eu treino bem, no outro dia, quando eu me acordo, eu penso sempre em treinar melhor do que o dia anterior e sempre buscar, estar sempre evoluindo para crescer, crescer mais e mais. Você vai ensinar a gente a fazer o passinho aí? Vocês que sabem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.